SimoLeon ta me ligando ou não me liga SimoLeon Deixa eu acionar meu carro Meu caro Quase Meu carro NÃO O meu Dudu ele é AN Na maxima velocidade Na maxima velocidade mais AN Pelo amor de deus não ia morrer assim Ele ta indo rápido Ele vai pegar o embalo Ta calipado O carro sumiu 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 normal normal O Dundreia botou o meta nele Pera ai pera ai Vamos fazer um plano agora A gente tem que ficar 5 correntes Tem que sair do cabo conversar Sim tem que conversar oi Pera ai eu vou fumar Pera ai pera ai Meu deus Que que foi isso? Que que foi isso? Me ajuda o Mark Agora eu entendo que eles falam Que fumar mata Caraca eu caio na montanha Eu caio na montanha Eu caio na montanha Ai me jogaram me jogaram Mike eu to caindo Ai nossa Ai Caraca pego vambora Pera Pera Policia Meu deus pego Cê é louco Vai nadar Que merda Pera ai Vou ter que fazer uma coisa Vou vestir meu chapéu Olha não Vambora Agora eu sou homem de verdade pego Agora eu to com meu chapéu Pera ai Pode eu conseguir ficar aqui em cima mesmo Eu não vou cair Eu não vou cair Eu não caio mais Eu caio mais Cuidado Batista vai vai agir Vai pera ai Caraca Nossa que épico Sobe repete Parkour 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 Caraca galera Muito bom Meu deus eu vou cair Caraca eu caio na montanha Meu deus Meu deus eu caio na montanha Meu deus eu caio na montanha Galera é o seguinte Pera ai Caraca Caraca Eu vou cair Pula velho Caraca Parou Parou Tento roubar Tento pegar ele Batista Por que ele parou Tento pegar ele Batista Por que ele parou O trem para Não sabia Trem 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 Uai Trem Trem O homem ta rindo pra baixo Ele morreu Batista Eu morreu eu matei ele Eu vou tentar conversar com ele aqui Trem Homem Homem que pe... Vocês ta ligado que era quase impossivel matar o maquinista né Hello darkness my old friend Surprised motherfucker Meu deus Ele pediu de morto Vambor 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 Cadê o Batista To aqui to aqui Pegou o carro Vô Batista vai 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 Mostra Que forda pessoal Aqui Batista é que que some E ai? É Mas eu estou subindo a bunda no marco Se ta subindo minha bunda A melhor que você pousar e passar ali dentro da gruta, dá uma olhada, beirando. Não, não vai dar, moça. Vai dar sim. E vai que estoura o trem. Não vai estourar, confio em você. Vai, vai, vai. Moça! Entra dentro dela, Matisse, não sei que você consegue. Calma, calma, tem que ter visão aqui. Caraca, que da hora! Que da hora, vai, Matisse, entra, entra, vou fugir da gruta! Não tem saída! Ele bateu, explodiu, o helicóptero, o helicóptero explodiu! Caraca, Matisse, que cagada! Caraca, que que é? Explodiu! Caramba, Matisse, meu Deus, sobrou no palco do mundo! Caraca! Nossa, tem outra ali atrás, ali em cima! O que é dele? Meu Deus! Nossa! O meu carro aqui na água! O carro do Mike chegou pela água! É o carro anfíbio? Peraí, peraí. Ué, você ficou careca, o que aconteceu? Seguinte, galera, eu descobri recentemente que eu tô com câncer. Meu Deus, vamos começar a vender metafetamina. Eu matei o macaco de pau do... Ele tá atrás de mim, Pek, esse homem quer me bolinar, correr no meio da mata. Meu Deus, a polícia tá ficando, vai lá? O trem, Mike! O trem! Eu vou subir, Pek. O trem! Você falou que é de moto? Você é primo? су, é primo? O que é aqui, mano?! Tô me vendo aí, galera? Eu tô me vendo aqui?! meu deus ta batendo ai acho que não vai comprar a mola ai nossa capo ó ta mais num breca nossa o cara é mais duro que eu que que é isso eu arrebenta e saio na porrada agora meu deus tem um helicóptero atras de mim to vendo to vendo vem pra ca perico me separei do bando se aprovou da manada vem pek vem pro bando daude o bandage não cê é burro cara que loucura vai pek vai forte gordo nossa é um monte gordo é um monte de 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 gordo nossa cê ta de sacanagem galera o pek é o cara mais mal do planeta o negocio ta louco o cara ta doido o cara ta boi bandido achou um barranco aqui pek trotinho no helicóptero atira boa ai eu tocai ai meu deus eu escorreguei cheguei vocês querem uma carona quero uma carona não quero uma carinha porque minha cara já é grande nossa que perda nossa o cara ta o cara ta com mais sorte que uma serbinha aqui agora batista tem um helicóptero ta vendo ele nossa nossa nem carvou agora santa saraiva saraiva ta muito lento nessa corredeira pek caraca dois helicópteros meu deus deu tp não sei se ele ta dando tp aqui agora caiu nossa o galho travou meu carro meu deus essa batida foi tão forte que eu desbloquei uma barba sere eu bati barba desbloqueada a barba que tava presa no seu rosto saiu com essa batida nossa agora tem muito carro nossa agora já morri morri mas você morreu vamo brincar no playground ele é o lucas furtado ps e ta perto do joão neto vamo la furtar ele brrrrrrrrrrr sara joão furtado e frederico uma banda ta nada ta nada esse cara to de branco o cara é o snowboarder que é novo clipe uai no mauve não olha esse cano vou ter que conversar com esse cara se embaça ou pera a AHAHAHAHAHAHAHAHAHA Não vou matar esse cara não, vamos embora Pera ,eu tenho ideia...eu tenho ideia para matar esse cara João Espera ai, deixa eu chegar ai AHAHAHAHAHAHAHA Foi o João Neto Mas ele está aqui O João Neto e Frederico Não morre , mata o... Olha o Rockstar Ué, Rockstar, você tá vendo aqui o João Neto e o Frederico? Que ilha? Ali, ó, onde eu tô olhando, ó Ilha? Não tem nenhuma ilha ali, não Ali, ó Tem uma ilha? Ai! Para, tem isso Eu não entendo Não, meu Deus Então é isso, galera O vídeo fica ficando por aqui Se você gostou, deixa o meu favorito Se inscreva no canal E também se inscreva no canal do Russell Que editou esse vídeo Ficou muito maneiro, ok, galera? Então, é isso E tchau